Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão Esperto, esperto de uma mulher São só garoto Perto de uma mulher São só garoto Seus dentes e seus sentidos Mastiga meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Porque são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barrigo Seus laços São armadilhas Mas eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não, não Garotos como eu Sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garoto Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não, não, não Garotos como eu Sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garoto Perto de uma mulher São só garoto